Cristão, sim de todos Com alegres cantos Ó vinde, ó vinde Até me dei Vem te nascido Posso rei eterno Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos O Salvador Humildes pastores Deixam seus rebanhos E alegres ocorrem Ao reino do céu Nós igualmente Cheios de alegria Ó vinde, adoremos 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 O Deus invisível De eterna grandeza Sobre velhos de humildade Ó vinde, ó vinde E adoremos o Salvador Nasceu em pobreza Repousando em talhas O nosso afeto E vamos dar Tanto amor-nos Quem não haja amado Ó Vinde, adoremos Ó Vinde, adoremos Ó Vinde, adoremos O Salvador Ó Vinde, adoremos Ó Vinde, adoremos Obrigado.